A valorização do conhecimento científico ainda é desigual no mundo, concentrada em países como Estados Unidos, Alemanha e China, que por sinal aumentou em 225% seu gasto bruto com pesquisa e desenvolvimento entre 2008 e 2018. O que os dados apontam no caso do Brasil? O investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil aumentou de 1,08% em 2007 para 1,34% em 2015, depois caiu para 1,26% em 2017. Hoje estima-se que esteja em torno de 1% ou menos bem abaixo dos países desenvolvidos, com 3%. Os recursos destinados ao Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação também vêm diminuindo nos últimos anos. Apenas entre 2012 e 2021 houve cortes de 84%. Apesar disso, talvez devido à resiliência do brasileiro, a produção científica no país segue crescendo. Entre 2015 e 2020, o país teve participação em 372 mil trabalhos publicados internacionalmente, mantendo-se como o 13º maior produtor de conhecimento do mundo, muitos deles desenvolvidos por biólogos. Diante da pandemia de Covid-19, biólogos ganharam destaque no Brasil e no mundo em pesquisas nas áreas de biotecnologia, saúde e meio ambiente e na linha de frente de instituições de peso como o AMS, Butantan e Fiocruz. Pesquisas de grande importância têm sido desenvolvidas por profissionais da biologia não só em instituições de ensino superior, mas também em empresas privadas e institutos de pesquisa nos âmbitos municipais, estaduais e federal. Sem dúvida, são profissionais comprometidos com o presente em conexão com o futuro.